Isolamento é a palavra que eu mais escuto hoje em dia. E duas palavras bem parecidas me vêm à cabeça. Solidão e solitude. Uma tem uma face mais sombria. Não é bom estar solitário, mas estar em solitude é diferente. Solitude é o lado bom de estar sozinho. Ter uma pausa pra viver na natureza, pensar na vida e pensar naquelas coisas que geralmente você não tem tempo pra pensar. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi criou a Teoria do Fluxo em que ele expunha que adolescentes que não conseguiam ficar muito tempo sozinhos diminuíam seu talento criativo. Então, ficar sozinho nem sempre é tão ruim. Isso sem falar que quando você fica um tempo sozinho é mais fácil você olhar pro rumo que a sua vida tá tomando e talvez mudar. Ficar em solitude e eventualmente solidão também é algo que faz parte da vida a bordo. E eu acho que é uma experiência de que quem mora a bordo tem pra dividir nos dias de hoje. Então, aqui a gente tem os armários, né? Então, tá tudo lotado de comida. Eu tenho medo de abrir essa porta aqui e cair tudo. Brincadeira. Então, a gente comprou muita coisa que vai dar pra umas duas semanas, mais, um mês antes de ficar assim. E se conseguir acesso à carne, alguma coisa assim ou com outra proteína, mais tempo. Tem outro armário lá no outro lado, também cheião. Aqui embaixo dos sofás a gente guarda água. Tem 240 litros dos dois sofás, né? Então, é a nossa água potável. E aqui atrás, por exemplo, tem água mineral aos montes. Tudo é gaveta e armário aqui. Então, a gente guarda o que pode. Aqui mais outras bebidas. Acho que a gente consegue sobreviver sem tocar em ninguém. Mas, sem ficar sozinho. Porque sempre tem um monte de gente assistindo a gente no canal e sempre a gente tem a nossa família, tem os amigos. Então, hoje a gente consegue ficar em contato, mesmo sendo distante. Eu acho que a vida de quem morava no mar, há uns anos atrás, sem celular, pelo menos, era bem mais solitária. Eu vou contar uma história que eu não tinha contado ainda. Mais um capítulo da luta do homem contra a máquina. A gente estava na Ilha Grande, que hoje está fechada só para moradores, e veio aqui para a Marina J.L. Bracui. Mas, antes disso, eu tinha tirado a bomba injetora do meu motor para regular. Está aqui em Paraty esperando a bomba injetora do Control Combat. Mas, coitado do Control, ele não deu problema nenhum. É que faz tempo já que eu vi que a bomba injetora não estava linear a aceleração. Já faz um bom tempo. Tinha uma folga no eixo da bomba injetora e a gente ficou mais um tempo com o barco assim. Aí, quando eu fui viajar para o Sul, eu pedi para o Jack. O Jack tirou no dia depois que a gente viajou. Mas, o cara da bomba lá demorou duas semanas. Agora, está fazendo a verdade já há 17 dias. Vai chegar hoje, parece. Finalmente, chegou a bomba. Depois de um cansaço que o homem nos deu. Uma vida esperando uns 45 de segundo tempo. Trucamos os elementos dos bicos também. Agora, eu estou mais tranquilo de usar uma rotação maior no barco. A gente está andando 6,5, tranquilo agora. Porque, antes, eu ficava com a bomba injetora, meio preocupado. Agora, ela estava andando bem, mas ela dava umas osciladas. Isso assustava um pouco. Agora, o carro está bem linear. Andei pouco aqui, mas já deu para notar a diferença. Saiu caro. Saiu caro e demorou 17 dias. Confiança total na máquina. Mas, antes de chegar na Ilha Grande... O motor deu uma aquecidinha. Control Combat. A bomba injetora está ok, mas o resto agora. A partida, a gente foi só velejando, mesmo quando andava a dois nós, e só ligava o motor para subir a âncora, ou para entrar no canal da Marina, que é um pouco mais difícil. Além de aquecer, estava entrando óleo lubrificante no líquido de arrefecimento. E para dar aquele golpe final do Control Combat, quebrou um parafuso que segura o alternador. Foi uma luta para atirar. Consegui, galera! Uhuuu! Fiz um furinho, bati com a chave de fenda e saiu, ó. Ah, que alegria, meu. Ah, que legal. Eu conserto muita coisa no meu motor, tento fazer o máximo que eu posso eu mesmo, mas mexer na bomba injetora e tirar o cabeçote, apertar de novo, é algo que ainda, pelo menos, eu não sei. Agora vai! Ah! Agora vai explodir. Nossa, um míssil, rapaz. Pronto para explodir em qualquer lugar. Grande chance desse parafuso aí, ou não? Pode ser, né? Que ele colabore. Mas aqui, ó, aqui é onde passa o óleo para lubrificar o cabeçote. E essa aqui é a junta que vem a dele, ó, do jeito que ela estava aqui dando. Estava para fora, então ela podia estar vazando aqui. E aqui, ó, bem aqui embaixo, tem uma galeria de água. A gente vai puxar a junta agora. Você vai ver que aqui ela tem um furo de água. Então, daí aqui justifica esse óleo ali. E os pistões aí, tá bonito? Tá bom, as camisas dele estão bem bonitinhas. Não tem rebarba grande ainda. Com isso, meu plano de me isolar quieto em uma ancoragem ficou mais difícil. Então a ideia era ficar na marina até o motor ficar pronto. Que não chega a ser um problema. Que legal esse passinho para deixar a bicicleta, hein? Muito, né? Aqui você gostou, né? Quase nada. Vamos lá lavar roupa. Ah, não. Porque a roupa já está lavada. Eu sei que você pode estar pensando. Por que não amarrou na garupa da bicicleta? Se o marido foi teimoso e falou que não era para fazer. Ah, é muito anutelice, né? O que eu gosto bastante, inclusive. A minha natureza é... O quê? Entrou água no nosso sensor de vento também. Mais uma batalha do homem contra a máquina. Eu abri, limpei com álcool isopropílico, mas não adiantou. Aí o Robson, que é um amigo que eu fiz na marina, que é engenheiro eletrônico, deu uma força aqui para ver se a gente consegue arrumar. Mais um episódio da luta do homem contra a máquina. Enquanto a máquina está ganhando de lavada. Também ela foi lavada, né? Mas já batemos na trave algumas vezes aí, ó. Já bateu na trave, já descobrimos que não está sendo alimentado ali um CI. Então a gente está a caça de uma fonte de 5,5 volts que não está funcionando. Ele se aposentou trabalhando na usina nuclear aqui em Agra. E antes de começar essa epidemia de coronavírus, ele levou a gente para conhecer o clube dos funcionários da usina. Piracuara é de fora. Olha, e aí é um clube só... Marina de apoio à usina. Quem tem barco aqui é porque trabalha na usina? Para na usina. Funcionários ou ex-funcionários? Mas você falou que foi criado, na verdade, para o controle ambiental. É, ele é um suporte ao laboratório de meio ambiente. É uma coragem muito legal, com águas super cristalinas. E tem até um samba aqui, como o que vimos no episódio 84. Eu sempre tive curiosidade de conhecer aqui. Eu só tinha passado na frente. Mas, sem dúvida, a coisa mais curiosa que tem aqui é que a água é consideravelmente mais quente do que em outros pontos da Bahia. Aí você me pergunta por quê? Bom, porque 110 mil litros de água que resfriam a usina nuclear saem aqui dessa saída. E aí, topa um mergulho? E aí, amor, essa água quentinha, radioativa? Então, essa homeopatia de urânio, né? Ela gostou do lado psicológico. Mas a gente está com quem? Garante que não tem... Com certeza. Garanto. Vai ser um tanto... Tanto garanto que morei aqui e trazia minhas filhas pequenas para nadar aqui. Então, não faria isso se você não tivesse certeza que o risco é nenhum. Por isso que elas são tão inteligentes. Tão, também. Ah, é. Um cérebro movido ao lado dele. É um lugar tão seguro que eu traria os meus gêmeos. Tranquilamente. Mas brincadeiras à parte, o lugar é super preservado e seguro. E, aliás, deve ser o lugar mais monitorado no Brasil quanto à radiação. Depois desses primeiros dias, as notícias ficaram bem mais sombrias. E a realidade de uma pandemia mundial caiu por aqui. A ficha de todo mundo caiu. Então, a gente ficou um pouco mais isolado e soube que as peças do motor do balanço não vão chegar tão cedo, porque o correio em Paraty fechou. A gente vai ter que se acostumar sem o motor por um tempo. Eu vou ficar aqui na marina e, se por algum motivo tiver que sair, eu vou à vela mesmo. Aqui tem muita gente legal para conhecer, mesmo que de longe. Épocas de coronavírus, o cumprimento é assim, ó. Tá bom, tá bom. A distância tá boa. Sem problemas, a gente cumprimentar as pessoas dessa forma. Vida longa e próspera. Além da ideia de usarmos o cumprimento do Spock, do Jornada das Estrelas, para cumprimentar as pessoas, que é uma forma de quebrar o gelo de uma situação muito ruim, que é de você não poder estender a mão para cumprimentar alguém. E até é ruim quando as pessoas querem conhecer a gente, cumprimentar e tal, mas como é que a gente vai abraçar agora ou dar a mão? Não é a coisa mais responsável a se fazer. Hoje, não abraçar alguém e não estender a mão para cumprimentar é um gesto de carinho. Sinal que você se importa com essa pessoa e a família dela. E aí, estão sendo bem tratadas aí na marina? Muito? Olha! Fala, amor, você tá gostando ou não? Olha, eu acho que é muito mimo e isso pode ser perigoso para a nossa vida a bordo, eu não sei. Nem fala, cara. Eu tô muito mal acostumado. Eu tava acostumado a ficar em Poita, a ficar na Ilha Grande, chego aqui, quase não navego mais, né, cara? Esse é o perigo. Esse é o perigo. Eu gosto bastante de... Eu gosto de Poita ainda. Mas tá demais aqui e tal, legal. Mas eu gosto também. São coisas diferentes. Né? É, tudo... Um pouco de cada é legal. Bate a sopra. O Felipe é criador do Velejar Brasil, um dos perfis mais famosos de vela no Instagram do Brasil. Ele mora no Hulk, um veleiro de 19 pés que ele tá pintando fundo agora, e por isso esses dias ele tá morando na casa de um amigo. Como é que tu começou a velejar? Eu tava na prainha, né, eu sempre peguei onda, desde pequeno e tal. Eu tava na prainha surfando com um amigo meu um pouco mais velho. O nome dele é Fernando. E a gente surfando até anoitecer, e a gente tava num momento assim que todo surfista sonha, né? Só nós dois na água, tinha altas ondas, assim, e aquele momento da gente, pô, que maneiro a gente tá aqui, o caramba, que legal, a gente vai ficar até anoitecer no mar. Aí ele virou pra mim e falou assim, melhor dormir no mar. Eu falei, dormir no mar? Ele é, cara, pô, você pode ter um veleiro e tal, que você para nos lugares e dorme. Não sei o que eu... Como todo mundo, né? Achei que isso tava fora da minha realidade. Não, pô, não tem como um veleiro. Ele, não, cara. Tem um barquinho, um chamado Atol 23. Dá uma olhada na internet, não é tão caro e tal, e tu vai conseguir comprar. E não, e como é que eu vou fazer pra botar na marina? Não, não precisa ser marina. Tem outro jeito, você consegue. Eu fui pra internet e comecei a baixar a apostila, comecei a ver barco e tal, até procurar um curso de vela. Lá no recreio mesmo. E eu fui fazer uma aula experimental. Nessa aula experimental, o professor perguntou se eu já sabia velejar. Foi uma hora de aula experimental, né? Pra você ver se você quer ou não fazer o curso, né? Aí eu já, logo de cara, já fiquei apaixonado e no dia seguinte eu já tava lá pra fazer a aula. Tava o Bruma 19 pronto pra velejar e eu entrei no barco sozinho e fui velejar sozinho. Fui de popa e voltei no contravento. E foi a minha primeira encalhada. Porque lá na Lagoa, onde eu fiz o curso, é um pouco raso em alguns lugares. Então eu já comecei tendo que desencalhar o barco, levantando a bolina, né? Que o Bruma tem essa possibilidade de levantar a bolina e tal. E depois disso, Adriano, eu nunca mais saí do barco. Nunca mais. Fiz o curso de vela. Quando acabou o curso eram cinco aulas. Eu implorei pra ele pra eu continuar lá. Né? Não, eu te ajudo, não sei o que. Deixa eu trabalhar com você. Ele, não, não tem como te pagar. Falei, não, não precisa me pagar, não. E eu continuei indo, né? E cada vez ele me dava uma tarefa mais difícil pra ver se ele conseguia se livrar de mim, né? Ah, vamos limpar o casco. Ou me ajuda a construir um trapiche. E eu lá, insistindo e tal. Comecei a ajudar ele também nas mídias sociais lá do curso dele. E tal. Depois disso, comecei as travessias. Todo o processo, né? Normal. Sim. Mas nunca mais trabalhei com outra coisa. Nunca mais fiz nada na minha vida. E como surgiu, cara, a Venejar Brasil, cara? Então, cara, é... Eu já tenho essa experiência com rede social, né? Uhum. Depois que eu fui programador de computador, eu me formei na Fundação Getúlio Vargas. Fiz gestão empresarial. É... Acabei sendo gerente de algumas empresas de marketing. Principalmente de marketing digital. Uhum. E já tinha essa expertise. E quando eu comecei a ver que era aquilo que eu gostava, eu falei, ah, pô, se eu faço para os outros, eu posso fazer para mim também. Sim. E comecei a fazer mais por uma questão de diversão, né? Mais uma questão de hobby mesmo, de mostrar para as pessoas, para as pessoas poderem vivenciar um pouco do que eu estava vivenciando. Eu estava muito amarradão. Eu estava muito, muito... Assim, tinha me encontrado ali e queria mostrar isso para as pessoas, entendeu? Então, um belo dia, eu estava em um barco muito legal, que é um Columbia 43, chamado Camerra Merra. E eu, em cima desse barco, tirei a minha primeira foto lá no Rio, com aquele visual lá do Pão de Açúcar e tal. E foi a minha primeira postagem na Velejar Brasil. Está lá ainda hoje. Está lá até hoje. Nunca não excluo nada. Tudo que foi a história inteira da Velejar Brasil está lá, né? E eu comecei a ver que estava crescendo, que era uma oportunidade até de negócio para mim, né? Não só eu mostrar para as pessoas e tal. E o principal, para mim, né? Que eu tenho muito orgulho de falar, eu acho que é o mais legal da Velejar Brasil, é mostrar que com um barquinho de 19 pés, você pode ser muito feliz. Sim. Você não precisa ter um barco muito grande para você velejar, né? Aquilo que eu aprendi lá, que ele tentou me explicar e eu não entendi, eu vivenciei isso. Fiquei na Ilha Grande cinco meses, na poita do Luciano Guerra. Sim, gente boa pra caralho. Gente boa demais. E eu fui muito ajudado, cara. Eu não posso reclamar. Durante esse processo, desde o curso até hoje, eu, graças a Deus, eu tenho muita gente me apoiando, muita gente acreditando no trabalho. Cara, o que mais perguntam para você na Velejar Brasil? Tudo. Além de... Não, mas principalmente o pessoal pergunta, a pergunta mais clássica que eu recebo na Velejar Brasil, acho que não deve ser diferente para você. Como eu faço para trabalhar num barco, para ajudar e com isso começar a velejar e tal? Geralmente, as pessoas que pedem para poder fazer esse tipo de coisa, é ideal que ela tenha alguma habilidade. Ou que ela saiba velejar, ou que ela saiba mexer em alguma coisa, ou mecânica, ou elétrica. Aí eu acho que fica um pouco mais fácil, entendeu? Fora isso, é complicado, porque o barco à vela é pequeno, né? Não tem muito espaço. Não dá para ter muita gente, mas existe a possibilidade, sim. Tem que ir se inteirando, conhecendo as pessoas e tal. Aí, quem sabe, não consegue uma oportunidade. O mais importante é seguir a Velejar Brasil e se inscrever no Hashtag Sala. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos e deixar o seu lado. Sim, cara, você está mostrando para uma galera também, você, a gente, outros canais, a gente tem, sei lá, ter tido a chance, por causa da tecnologia, permite hoje também, de mostrar isso para outras pessoas e mais gente tem vindo velejar e eu tenho bastante orgulho, cara, de ter feito isso, e tenho certeza que você também. Eu acho que é o principal, eu acho que o dinheiro realmente não é muito, né? Não é, a gente não ganha o que a gente ganhava trabalhando lá fora, mas também não falta nada. Eu, com a Velejar Brasil, sou um privilegiado de ter apoio de muita gente, então eu não gasto muita coisa com o meu barco, né? Tenho acesso, tenho oportunidade de estar aqui nessa marina. E, cara, muita gente me pergunta qual o tamanho mínimo de um barco para morar? E você, eu morei no 25 com a minha mulher, né? E você mora no 19. E o que você falaria para essas pessoas? É, no início foi muito difícil, né, Adriano? Até a fase de adaptação e antes eu ficava numa poita. Então, tudo muito mais difícil, né? Sim, sim, sim. E eu cheguei depois a ir para um outro clube aqui em Angra, que já tinha um pouquinho mais de conforto, mas continuava na poita, não tinha apoio de bote. Meu barco pequeno também não tem bote, né? Então, ficou complicado assim no início. Hoje, aqui na marina, eu confesso que está um pouco mais fácil. Você tem uma tomada no pirro, você tem água, você tem um banheiro, mas mesmo assim o espaço é bem restrito, né? não tem cozinha, o barco é só cama por dentro, né? Sim, sim. Não tem nada. Mas, assim, cada um tem o seu limite, né? Cada um, e para mim, está legal. Eu acho que tem o limite do conforto e a vontade de ir. E aí, tipo, tem uma média das duas ali que é o que define se você vai ou não, né, cara? É, cara, eu principalmente por estar num barco pequeno, eu acho que as dificuldades são um pouco maiores, né? Mas tudo é superável com um objetivo que você tenha que seja um pouco maior, né? Eu, a gente se priva um pouco do espaço, logicamente, né? A gente não tem o conforto que a gente tem dentro de casa, mas em compensação a gente tem a oportunidade de estar em lugares maravilhosos, acordar numa praia sozinho. Então, eu acho que, embora realmente tenha algumas dificuldades, pô, compensa muito no final. Bom, quem quer morar num barco pequeno, primeiro tem que se desprender, tem que abdicar do consumo, porque você não tem espaço para guardar suas coisas, né? Essa é a primeira coisa que eu tive que aprender. Diminuir a quantidade de prancha de surf que eu tinha, só cabe uma no barco. E você tem que também curtir mais o lado de fora do barco também, você aproveitar as praias, aproveitar a natureza, né? É uma oportunidade que você tem do barco de te levar até um determinado lugar. E eu também, acaba que eu, hoje eu vivo da vela, né? Eu trabalho como skipper, vendo barco também, tudo dentro da vela. Vilejar Brasil me proporcionou isso também, né? Então, eu não fico só no 19. Eu acabo que eu fico fazendo algumas travessias, fico uns dias num barco, outros no outro. A gente se encontrou lá no sul, né, cara? E sempre quando eu vejo você, agora mesmo que eu entrevistava você, você tava, não sei, levando barco, não sei pra onde, você tava direto, né? Indo pra um lado e pro outro. Direto, direto. A costa do Brasil eu já fiz quase toda, né? De Salvador a Porto Alegre, só falta um trechinho ali que é de Santos a Florianópolis que eu ainda não fiz. O resto eu já fiz quase tudo. A gente tem uma liberdade de pegar a tua casa com tudo e ir pra outro lugar, né, cara? Às vezes você tá no meio do, sei lá, tá na urca. Inclusive, se tiver uma invasão de zumbi, tá pronto pra... Essa aí é o mais perto da vida, a invasão de zumbi. Não é igual. Não é igual, mas é parecido. Você já tá, né, cara? Tem uma liberdade grande, assim, né, cara? O que que você planeja agora, cara? O que que você tá... Então, eu tô muito engajado nessa questão da popularização da vela, né, Adriano? Essa questão de trazer gente nova pra vela, de fazer com que não só o esporte cresça, mas o hobby também de velejar, dar oportunidade pra outras pessoas. Eu acho que a gente já tem vários projetos legais. Tem o projeto do Las Grael lá em Niterói, em Ilha Bela, tem a Flotilha Borrachudo também, que faz um trabalho legal. Tem a Anne em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Tem vários. Tem em Paraty também, tem um trabalho muito legal lá. Eu acho que a gente... Eu pretendo agora a Velejar Brasil incentivar mais esse tipo de... Legal. De atividade. E pretendo também, assim, intensificar essa questão do curso de vela, que eu tenho dado muito menos aula de vela do que charter. Tenho feito mais charter. Aqui em Angra, eu acho que fica difícil, assim, ter um lugar tão bom pra fazer charter igual Angra, né? Sim. Cara, e que dica você dá, cara, pra quem quer começar na vela, quem tá com pouca grana, que às vezes acha que não pode, sabe? Assistir o Hashtag Sal. Seguir a Velejar Brasil. E procurar um curso de vela, né, cara? A gente tá com muito curso de vela legal. A gente sempre apoia os cursos de vela por onde a gente passa. Inclusive fazendo episódios, muitas vezes. Inclusive a gente criou um espaço lá no fórum do Hashtag Sal que é gratuito pra qualquer curso de vela que queira fazer propaganda lá. E lá você vai encontrar algumas opções, já tem algumas lá e também de livros e outras coisas que ajudam você a aprender a velejar. E agora como vai ser meio difícil fazer um curso de vela nesses dias, se vocês tiverem dicas de livros de vela ou vídeos, o que for, podem colocar lá. É tudo gratuito e é um espaço pra os velejadores curtirem. Tenho certeza que vai ser bastante útil nesse momento. O curso, na verdade, ele antecipa o processo. Acho que você aprende mais rápido. Você tem oportunidade também de já, depois de um curso, poder participar de uma regata, fazer uma travessia. Já com conhecimento prévio, você aproveita muito mais. E tem muita leitura legal também, né, Adriano? Eu também vendo os livros, né? Não sei se você já viu. Eu também trabalho. Eu vendo os livros, né? Os clássicos da vela, né? Sim, sim. Tava ali, do Sozinho ao Redor do Mundo, do Josh Slocum. E também você se inspirando nas histórias dos outros e vendo o que os outros passou também. Isso também te traz uma bagagem. Bom lugar pra gente fazer uma quarentena, né? Como é a quarentena pra quem mora a bordo, cara? É, cara, pra gente acho que fica um pouco mais fácil porque tu tá num lugar arejado, né? Tu não corre o risco também de estar num lugar mais com uma multidão muito grande, igual o metrô, num escritório fechado com ar-condicionado. Então eu acho que aqui é o lugar perfeito, né? Pra poder... É só driblar os churrascos, cara. Ou então fazer o churrasco de longe, né? Não ficar muito perto. Você encorra no lado e manda, assim, um barquinho com cabo, assim, o cara pegar carne lá na tua lado. É verdade, é verdade. Uma coisa que eu identifico bastante com o Felipe e a Velejar Brasil é que, assim como nós, ele divulgou vários outros canais de vela. Até há pouco tempo eu pouco aparecia, né? Aparecia sempre e dei mais espaço para outras pessoas do que eu mesmo me divulgar em si. E o objetivo da Velejar Brasil é divulgar a vela. Divulgando a vela todo mundo vai estar ganhando. Todo mundo vai estar... Acho que a gente tem o prazer de mostrar para as pessoas como é legal, como é bom a gente velejar. Eu sempre falo, né? Velejar é bom demais para ser privilégio de poucos, né? Eu tirei essa frase aí e venho divulgando isso e venho fazendo isso, né? Dando espaço para as pessoas também divulgar o trabalho delas. A nossa ideia era ir para um lugar bem isolado, ancorar numa praia distante e voltar a cada uma semana para pegar mantimentos, alguma coisa assim. Mas, a essa altura, é bem possível que eles proibam todos os barcos de saírem, como aconteceu na Europa também. E, na real, eu não posso reclamar. Tem tanta gente passando muito mais dificuldades. Eu estou num lugar... Estou preso no barco aqui, mas é um lugar muito bonito e é um pouco apertado, mas a gente está acostumado com isso, na verdade. Eu acho que para quem vive numa cidade e vai ficar num apartamento é bem pior. Então, eu não vou reclamar disso não e é um esforço mínimo perto de tanta gente, especialmente quem é na área da saúde ou quem está transportando as cargas que são importantes dos caminhoneiros ou pilotos de avião ou tanta gente que tem que se expor e não pode e não tem escolha, eu acho que eu não posso reclamar. Na verdade, eu só posso agradecer a Marina J.L. Bracui aqui por deixar a gente ficar aqui esse tempo e vai ser muito útil, a gente vai sempre lembrar e é um espaço que a gente gosta muito daqui, foi muito legal, sempre vai ficar no nosso coração. O Felipe talvez tenha sido um dos últimos os entrevistados do hashtag Sal até isso tudo acabar, pelo menos presencialmente e eu acho que vocês vão ter que me aguentar um pouquinho falando bastante. Mas foi ótimo que tenha sido ele. O Felipe é um dos grandes divulgadores da vela no Brasil no momento e é um cara que largou tudo para morar no veleiro de 19 pés. O quanto você precisa amar a vela para fazer isso? Talvez seja por causa desse tipo de comportamento que a gente que mora a bordo tenha algo para compartilhar. Porque a gente está acostumado a viver em solitude, às vezes solidão, com pouco espaço, com recursos contados e mesmo assim a gente consegue transformar a vida em algo mágico. E eu sei que você pode também. A sua casa hoje é um pequeno veleiro, com algumas das dificuldades que a gente passa. Há uma frase que diz Homens são como nozes. É quando são esmagados que revelam o seu melhor. Talvez nesse momento a vida esteja cobrando da gente de mostrar a nossa melhor versão de si mesmo. E mostrar um pouco de compreensão e cuidado com as pessoas, não só com você, mas você pode contaminar outras pessoas que são mais frágeis do que você. E também aprender a viver 100% do tempo com a sua família e com 120% da compreensão de que é difícil para elas também. Vai ser bem difícil. Mas eu tenho a impressão que a gente tem uma chance de sair dessa com menos. As melhores. Por causa da pandemia do coronavírus, você já deve imaginar que a Vela Show que era para o início de abril vai ser prorrogada para os dias 5, 6 e 7 de setembro. É uma pena, mas agora é a hora de se empenhar para usar esse tempo que a gente tem a mais para fazer um evento ainda mais legal. E acho que vai estar todo mundo com sede de velejar e de sair para a rua, sei lá. Então dia 5, 6 e 7 de setembro é a nova data da Vela Show. Se tiver qualquer outra dúvida tem o site deles que aparece aqui embaixo e a gente espera encontrar vocês por lá.